Você sabia? Guapirijuba ou cabeludinha é uma espécie nativa da mata atlântica da região sudeste e sul. É uma arvoreta que pode atingir cerca de 5 metros de altura e é usada também como planta ornamental. A planta prefere locais a meia sombra, a pleno sol e solos ricos em matéria orgânica e bem drenados. Produz frutos comestíveis, de sabor agradável, amarelados quando maduros, apreciado por pássaros, que fazem a dispersão das sementes. A sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes.